Bom dia, meus amigos, bem-vindos a mais um especial aqui no canal e agora começa os especiais de Dia dos Namorados e continua sendo uma collab com algumas amigas então o link de cada uma delas vai estar aqui embaixo na descrição então assim que terminar o vídeo aqui, corre lá pra conferir o delas que tá bem legal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer este cartão de coração pop-up que você pode usar um papel desses de color set ou uma cartolina colorida, um papel colorido que você tiver ou até branco mesmo se você quiser e colorir o coração aqui depois de cortar, depois de pronto aqui e aqui em cima se você quiser também você pode cortar, colar mais um papel aqui em cima mas que não fique colado aqui com essas partezinhas aqui que são cortadas eu tô pensando em fazer isso pra ele ficar tampadinho essa parte aqui e essa parte aqui não ser um spoiler, né? de como é que ele fica do que é que ele é, né? na verdade então bora lá aprender a fazer esse cartão de coração pop-up pixelado que é como se fosse aquele formato dos pixels você só vai usar um papel colorido que você tiver tesoura ou estilete e o molde que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição então bora lá aprender? bora lá! já abri meu molde aqui no paint ampliei duas vezes link dele na descrição já copiei com a minha folhinha de papel aqui peguei uma folhinha de caderno e copiei aqui em cima peguei uma folha de papel color set vermelha pra ficar um coração bem bonito vou dobrar ela no meio vou colocar o meu molde aqui em cima que eu quero ele nesse tamanho daqui pra cá segurar aqui e vou cortar vou abrir o meu cartão vou posicionar esse meiozinho aqui aqui na dobra eu vou prender aqui em cima e aqui embaixo vou pegar mais um pedacinho o meu molde já está cortado aqui porque eu já testei pra fazer pra vocês pra ensinar a fazer esse cartão vou pegar um estilete e eu vou aqui nessas linhasinhas nessas marquinhas aqui dele em todas essas linhasinhas aqui agora eu tiro o meu molde agora a gente vai puxar soltar ele todinho aqui pra frente se tiver ficado ficado alguma algum lugar aqui preso pelo cantinho com muito cuidado pra não estragar e perder esse papel eu vou dobrar essa parte aqui pra cá eu vou levantar toda essa parte aqui eu já gosto de pegar e já dou uma dobrinha vai dobrando todos esses pedacinhos aqui todas essas linhasinhas dobra aqui em cima e dobra aqui embaixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou mostrar um detalhe que não deu para ver enquanto eu tava dobrando ele aqui eu dobro assim essa parte aqui de cima e aqui atrás eu coloco o dedo aqui atrás e dobro para frente passa para trás aqui dobra aqui em cima e puxa aqui a parte de baixo que enfia o dedo aqui entre um e o outro e dobra para frente aqui e ele vai ficar em pézinho na hora de abrir o cartão faz isso em todos em volta aqui tudinho e vamos fechar agora né essa parte aqui a gente tem que dobrar um pouquinho para cima e a gente vem dobrando para cá e aperta bem para ele formar bem o coração ali dentro para dar esse efeito mesmo de pop-up nesse cartão de coração pixelado quando você puxa ele levanta e com cuidado a gente fecha aqui de novo eu vou dar uma apertada passada bem a unha aqui por trás também e tá pronto o nosso cartão de coração pixelado você pode escrever né abaixar aqui escrever feliz dia dos namorados ou colocar o nome né do seu namorado seu marido e escrever uma mensagem bem bonita aqui embaixo adorei o resultado achei que ficou muito bonito esse aqui ainda pode dobrar para cá tenta deixar bem na direção do outro lado ali a dobrinha acho que deu super certo então meus amigos espero que vocês tenham gostado do nosso cartão de coração pop-up ou coração pixelado se você ainda não inscrito se inscreve aqui no canal clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo que vão ter outras coisinhas que eu vou ensinar aqui nesse especial e também temos bastante quadro diferente tem bastante coisa aí com certeza vocês vão gostar e compartilha com seus amigos também para eles virem conferir tanto o cartão quanto outros temas aqui no canal tem bastante tema variado bastante quadro diferente com certeza eles também vão gostar então compartilha aí e em caso de dúvida ou sugestão deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou bora conversar bora trocar ideia então é isso por hoje é só deixa o meu like aí e bora conferir os projetos das meninas de cada uma das meninas o especial de dia dos namorados de cada uma delas ambientou e aí e aí